Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, inteirado acerca de tudo do Esquadrão pra fechar o seu dia. Antes que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral pra gente, clica aí no gostei, deixa o seu like, é rápido, simples, fácil e ajuda muita gente a impulsionar esse vídeo pra apagar o número do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são três conteúdos todo santo dia aqui e compartilha com geral pra dar aquela moral. Primeira informação sobre a arbitragem que está definida para esse jogo de quarta-feira contra o Vila Nova, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2021. Tiago Luiz Scaracati, acho que é isso, da Federação Paulista de Pitebol, ele que vai comandar essa partida. Tomara que conduza da melhor maneira possível. O sarrafo nem tá tão elevado, é só não ser pior do que foi o Vin Diesel Fake na partida de ida, que deixou de marcar dois pênaltis, foi uma arbitragem bizarra, não só por conta do dois pênaltis, mas a condução em si. Não tem vá, custa nada lembrar aqui que nessa fase ainda não tem a utilização do árbitro de vídeo, então esperamos que o Tiago Luiz comande bem esse jogo, tá? Pessoal, outra informação é sobre um número. Nem sempre os números resumem tudo do futebol, nem sempre, analisando de maneira fria, a gente vai chegar a uma conclusão precisa. Mas no caso do centroavante, por exemplo, eu acho que se aplica de forma mais analítica uma visão acerca do que tá sendo desenvolvido. Por quê? Atacantes, centroavante vivem de gols, meu amigo. Independente do rendimento, independente de qualquer coisa, se o cara tá fazendo um gol, ele tá indo bem. Essa é a visão, às vezes até rasa, mas conclusiva acerca do camisa 9, popularmente conhecida. E é sobre isso que a gente vai falar a respeito de Gilberto, em uma comparação que eu acho que é bem válida. Gilberto, desde que chegou ao Bahia, na metade de 2018, tem 33 gols em Campeonato Brasileiro. Isso vocês já sabem, a gente vem falando aqui, ele deve passar Douglas Franco, que é o maior atilheiro do Bahia em Campeonatos Brasileiros, e tem 36 gols. É questão de tempo, ele passou no nato após a última partida contra o Red Bull Bragantino. Mas o fato é que, no Campeonato Brasileiro, de 2018 até o momento, ele só tá atrás de Gabigol em número de gols. Gabigol já foi artilheiro pelo Santos, artilheiro pelo Flamengo, e tem uma porrada de jogador pra municiar ele e municiar muito bem. Gilberto, a gente sabe, desde 2018 até o momento, tem mais dificuldade nesse processo, mas tá aguardando seus golzinhos. Gabigol tem 57 gols de 2018 pra cá, e Gilberto tem 33 gols de 2018 pra cá, somente em Campeonato Brasileiro. Então Gilberto hoje só tá atrás de Gabigol em número de gols em Campeonato Brasileiro. Acho que é um número expressivo que fala muito sobre Gilberto e sobre a sua importância vestindo a camisa do esquadrão. E é como eu sempre digo, eu acho que a gente só vai ter real dimensão, dimensão de verdade, dimensão a vera, da grande importância, da grande relevância de Gilberto com a camisa do Bahia quando ele sair do Bahia. Mas enfim, tomara que isso não aconteça. A gente segue aí buscando mais informações, a gente segue aguardando novidades desse processo de negociação para a renovação do jogador. Agora, veja aí a entrevista do próprio Gilberto. Foi por isso que inclusive eu trouxe esse dado, esse número aqui hoje. Hoje Gilberto concedeu a entrevista coletiva antes da atividade que aconteceu na tarde de hoje lá no CT Varos de Macedo. Ele falou sobre muitas coisas, vale a pena você acompanhar. E uma delas foi sobre esse processo de renovação. Ele disse que o empresário dele, de certa forma, nas entrelinhas, disse que o empresário dele tá tratando isso com Berintani. E disse que reconhece que já está em um grupo seleto devido à conquista da Copa do Nordeste. Faltava isso pra ele. Mas quem sabe não rola mais, né? Seria muito bom. Veja aí agora a entrevista coletiva do atacante e artilheiro do Esporte Clube Bahia, Gilberto. No último jogo, seu desempenho individual foi fundamental para o Bahia conseguir o empate. Você se sente pressionado a sempre ter um resultado pessoal dessa maneira? Não, não. Eu acho que o nosso time é muito qualificado e... No outro jogo, o Rossi e o Tassian se destacaram, foram muito bem. Fizeram os gols e assistência para o triunfo. E, consequentemente, saímos com aquilo que queríamos, que era o triunfo. Então, eu acho que é uma coisa coletiva. Um desempenho... Quando o desempenho coletivo vai bem, todo mundo vai bem. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha, ABN TV, ABN Bicaraí. Gilberto, parabéns pelos gols, pelo jogo que você fez. Como é que você vê o momento atual do Bahia e a expectativa para a temporada 2021? Bom, momento bom. Acho que nós conseguimos fazer um excelente começo de temporada, que resultou no campeonato da Copa do Nordeste. E agora, no começo, os brasileiros estão buscando objetivos pontuais em jogos importantes no começo, no primeiro jogo. E agora, já contra o Red Bull fora de casa, um ponto que é importante para o segmento do campeonato. Sempre falo que o campeonato brasileiro tem que se pontuar, independente de onde esteja. Claro que queremos conseguir três pontos fora de casa e dentro de casa, mas é um campeonato muito difícil. Sabemos que não vai ser possível em todos os jogos fazer isso, senão a gente já estaria começando o campeonato sendo campeão. O Paulo Henrique Reis, da Rádio Simões Filho, o quanto tem te atrapalhado as ausências no time nos jogos por conta de desgaste físico? Olha, é um assunto delicado. Eu acho que o campeonato brasileiro, ele começa já na metade da temporada, onde você já vem de vários jogos de um outro campeonato, de outros campeonatos, na verdade, que a gente já começa já a Copa do Brasil. A gente não está jogando o Campeonato Baiano, mas a gente já começa com a Copa do Brasil Sul-Americana e Copa do Nordeste. E quando você chega para um campeonato de pontos corridos, que tem jogos um atrás do outro, e que a intensidade é muito alta, porque o nível também é muito alto, isso traz um desgaste físico enorme e acho que todos os jogadores do Bahia em algum momento vai se sentir. e por estar jogando na frente, por ter um momento de estabilidade no clube, eu acho que em alguns momentos você tem que pedir para descansar, para que no próximo jogo você esteja bem, porque quem conhece o corpo mesmo é o atleta, o seu corpo é o atleta, não adianta ele dizer que está bem e ir lá no campo não render. Lucas César, Alfredo Noronha, como é que você avalia o desempenho da equipe no empate diante do Bragantino? Quais erros, na sua opinião, precisam ser corrigidos? E como isso pode impactar para o confronto de quarta, a volta pela Copa do Brasil? Olha, todo mundo, acho que até a torcida sabia, vocês da imprensa também, sabiam que o jogo seria extremamente difícil, uma equipe qualificada, o Red Bull Bragantino, independente de quem esteja jogando, eles têm uma forma de jogar, tem jogadores novos que são muito rápidos, que têm uma intensidade de jogo muito alta, inclusive temos um jogador que jogou aqui com nós e que todo mundo sabe, todo mundo sabe que a intensidade é altíssima, é um excelente jogador, um jogador que tem muito a crescer ainda no futebol e que ele ia fazer de tudo do que fez, que é a intensidade que ele tem, mostra isso durante os jogos dele e a gente tinha que, de uma forma ou de outra, anular isso e conseguimos, eu acho que trazer um ponto é importantíssimo e se trazer um ponto com um adversário dessa magnitude, eu acho que se trazer um ponto com um adversário que é extremamente difícil fora de casa, acho que nós não temos que reclamar do que conquistamos, a gente tem que pensar no próximo jogo já de uma outra forma. Vinícius Serqueira, no segundo tempo contra o Bragantino, o Bahia adotou uma postura mais recuada, foi por desgaste ou mais esquema de jogo, na sua opinião? Bom, essa é uma pergunta para o dado, né? Eu acho que a gente, que somos o atleta em si, a gente cumpre aquilo que o treinador pensa para o jogo, então não cabe a mim, essa pergunta não cabe a mim. Douglas Santana, Gilberto, você está de idade nova e o falho de gol continua, seus números pelo Bahia provam isso, mas sabemos que a carreira de um atleta de alto nível precisa ser bem planejada. Você tem algo em mente para o seu futuro no futebol, ou está pensando na sua carreira para os próximos anos? Gente, a gente tem que viver o hoje, o presente, não dá para ficar pensando no futuro, se no presente as coisas não estiverem indo bem, se você não estiver desempenhando o melhor e fazendo o melhor. Eu acho que eu sempre penso no presente, deixo o futuro para aqueles que realmente precisam pensar, que no caso são os meus empresários, né? Porque quando a gente foca no presente, que a gente está embutido, embuído na questão futebolística do clube, para buscar os objetivos, isso traz recompensas. Eu sempre pensei assim, não vai ser agora que eu não vou pensar, eu vou pensar no futuro, sendo que a gente tem um campeonato brasileiro e na Copa do Brasil, que é importantíssimo para a gente. A última pergunta, Manoel Petitinga, Rodrigo Melo, Oswaldo Barreto. Como é que você se sente tão próximo de bater a marca de maior artilheiro da história do Bahia em todos os brasileiros? E se você renova por mais uma temporada com o Bahia? Bom, primeiro que eu nunca pensei, né? Na verdade, eu nunca pensei em bater números, eu nunca fui jogador em pensar em números. É uma coisa que surgiu bastante agora, ter números é uma coisa importante para o jogador, mas eu acho que a carreira futebolística, eu acho que é a torcida quem diz, se você for bom ou se você for ruim para o clube, independente dos números, né? Claro que sendo campeão você sempre vai ser bom, porque a torcida quer ser campeão. E graças a Deus eu conquistei o título da Copa do Nordeste esse ano com o Bahia e entrei para um grupo seleto de jogadores que tem título no clube. Claro que eu quero mais, né? É importante ter mais. E junto com isso, né? Essa história de números individuais, tudo depende também dos meus companheiros, né? Se eles me ajudarem, lógico que eu vou buscar esses números. E sobre a renovação, acho que o Belly Tênis já deixou claro as situações, eu não estou envolvido, já falei e vou sempre falar porque realmente não estou. Acabei de dar uma resposta aqui que resume bem. Eu estou imbuído e embutido dentro daquilo que se faz o clube na questão do esporte, de buscar os resultados, jogo a jogo, treino a treino, não treino dia após dia, melhorando aquilo que eu tenho de atributos físicos e de futebol no mundo todo para ajudar. Esse é o mais importante. Sobre as outras coisas, eu não tenho nem como falar nada. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com a geral para dar aquela moral. Amanhã, 8 da manhã, já tem vídeo novo aqui no canal e é um vídeo com algumas informações bem bacanas, bem relevantes, que eu acho que você vai curtir assistir, vai curtir acompanhar. Então já ativa as notificações aí para acompanhar esse café com o Barbasso. Tamo junto, até a próxima. Um forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste. E você? Eu sou o Mais do Nordeste. Eu sou o Mais do Nordeste. E aí